O Oteiro Test Center em Leiria foi palco nesta terça-feira, 28 de maio, para o lançamento da nova gama da F-Line, da Ford Trax. O evento, que contou com a presença de dezenas de participantes, teve como objetivo dar a conhecer o novo modelo concebido e desenvolvido pela Ford Trax, com um design moderno para três segmentos de mercado, caminhões de estrada, caminhões de construção e caminhões trator gama, que oferece aos clientes eficiência com tecnologia de veículos conectados, bem como com alto desempenho. A nova gama F-Line chama a atenção pelas suas tecnologias de veículos conectados, características de segurança avançadas, bem como conforto e design moderno. O bitáculo e o design exterior da série F-Line, inspirado no F-Max, foram desenvolvidos para melhorar a ergonomia, o conforto e a eficiência. Numa altura em que o setor sofre grandes transformações e se prepara para o futuro, Bruno Oliveira, CEO da Ford Trax Portugal, fez para a Aertes o balanço desta apresentação, que, como referiu, ultrapassou todas as expectativas. E mais uma vez, neste nosso registro, mais uma vez ultrapassamos as minhas expectativas, cada vez menos temos sítios para estar de uma forma casual, uma forma informal, falar sobre negócios e falarmos com todos os players juntos. E esse foi o nosso objetivo, fazer um evento muito informal, mas que permitisse realmente que seja extremamente produtivo. E eu acho que estamos a conseguir isto, ultrapassámos bastante as 200 pessoas e está toda a gente muito satisfeita e está toda a gente a falar de forma informal sobre o negócio do transporte de mercadorias, desde lixo a resíduos, a areia, a pedra, a supermercados, distribuição, tudo junto, tanto acho que sim, acho que foi um dia muito bem conseguido. Esta F-Line, de facto, é propensa a tudo isso que acabou de referir, tem um grande potencial pela frente. Sim, sim, portanto, isto era realmente o produto que nos faltava, tecnologicamente é um carro feitamente de topo, do mais evoluído tecnologicamente que existe no mercado. Não é essencial, mas não menos importante, a cabina é extremamente bonita, que é também um ponto forte, portanto, eu acredito que vamos começar uma nova linha, uma nova linha com a F-Line no nosso país. Começaram já a entregar hoje novas viaturas, não é? Eu até fico comovido, não é? A confiança é tremenda e temos que agradecer realmente a clientes que compram os nossos carros sem nunca ter visto nenhum, portanto, que é realmente o máximo da confiança que pode haver, como se aperceberam, portanto, e é isto que é o nosso registro, é a família Fortrex em Portugal a trabalhar em pleno. Falemos outra vez, entre aspas, daquilo que é os potenciais, ou são os potenciais desta nova linha. Esta nova linha está especificada, está desenvolvida para o transporte doméstico, portanto, para o transporte nacional e ibérico, e também para todos os trabalhos específicos no âmbito da distribuição, não só de mercaderias, mas também de viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, carros de construção, betoneiras, para o nosso país, que é um privilégio andar nas nossas estradas e ver muito esforço. Portanto, vamos continuar a trabalhar, eu e toda a minha equipe, para continuar a colocar carros na estrada e continuar a ter clientes que são a nossa família, ao fim e ao cabo. Para onde é que pode evoluir esta linha, digamos assim? Fala-se nos elétricos, por exemplo, é uma perspectiva? Sim, sem dúvida, portanto, os elétricos estão aí, eu sou das pessoas que defendo que não devemos, a indústria automóvel não deve ser colocada no precipício de eletrificação, isto é um, existe um caminho, para mim o 2050 é completamente tanto, tanto chegou, portanto, é claro que o 2050 não vai haver carbono no transporte de mercadorias, nas emissões, agora tenho algumas dúvidas se está a tomar as decisões certas sobre a solução de transição até lá chegarmos. Todos nós percebemos que a infraestrutura não está a acompanhar a indústria automóvel, não só nos pesados, como também nos ligeiros. Isso para mim é algo que me preocupa, porque percebemos que as forças políticas não estão a analisar a solução na sua plenitude. Nesta fase de transição, e repito, nesta fase de transição, no meu entender, todas as soluções energéticas são essenciais. Temos é que as utilizar em função das necessidades, como uma determinada solução há de ser um carro... É um mix, é um mix, sim, exatamente. Numa determinada solução há de ser um carro elétrico e baterias, o outro será hidrogênio, o outro será hidrogênio, isto como estou a termos, o outro será o diesel. Não faz sentido nenhum matar o diesel nesta solução. O diesel é um player, tem que fazer parte da solução de transição e eu acho que é isso que tem que ser passado, tem que ser comunicado e que as pessoas têm que ser elucidadas. Se os políticos, ao nível de Portugal ou ao nível europeu, querem realmente trabalhar para uma redução de carbono ou de CO2, vamos parar os carros antigos. Esses, sim, altamente poluentes. Os carros hoje, as normas hoje, Euro 6 hoje, daqui a dois anos, Euro 7, não tem nada a ver com as normas Euro 3. Então vamos incentivar o abate para ter uma ação onde a reação seja imediata, que é parar carros poluentes. Sim, esses carros devem parar, mas os clientes, o mercado, os municípios devem ser incentivados a parar. Ou seja, eu desafio as pessoas a fazer o contrário, não é a comprar carros a baterias. Não, porque também o futuro da bateria não está muito claro ainda em relação ao ambiente. Portanto, o foco deve ser parar carros poluentes e substituí-los por carros menos poluentes neste caminho de transição até 2050. Esse, sim, será untouchable. Portanto, 2050 não pode haver carbono nos transportes. Agora, está-se a fazer uma série de palermices nesta caminhada. Esta linha, o F-Line, é ambientalmente friendly, é amigo do ambiente? Claro, sim, desde a produção, porque a gente tem que, como eu costumo dizer, do poço até à roda. Portanto, tem que se ver o caminho todo, não é? Não faz sentido nós estarmos, eu costumo usar alguma comparação, não faz sentido usar pellets se eles vierem de barco altamente poluente e tiverem a destruir floresta na América do Sul. Para nós, no Euroombo, usamos os pellets que se quer uma camada térmica que estava ali morta por utilizar. Portanto, é a expressão que eu quero dizer. Portanto, temos que analisar no âmbito do carbono, desde o fabrico até à roda. E pronto, e a própria fábrica da Ford está a evoluir muito no fabrico, de maneira a que utiliza a menor quantidade possível de carbono. Depois, ao nível de normas de emissões, é um Euro 6 da última geração, praticamente já cumpro as normas Euro 7, é o que nós temos para oferecer.